A aventura de milhares de pessoas em busca de ouro. O novo garimpo que surgiu de uma hora para outra em Mato Grosso é o principal destaque do Domingo Espetacular. Uma nova corrida do ouro. É muita gente chegando e saindo. Uma cidade que surge no meio do nada. Milhares de pessoas em busca da fortuna que se esconde na terra. Você vai saber em detalhes como tudo isso começou. A nova Serra Pelada. É essa cor aí que você queria ver. E exclusivo... Agora a gente vai descer. Nosso repórter entra nas galerias. São usadas estacas de madeira para evitar que desmorone. Desmorone. E mostra a perigosa busca pelo ouro a 20 metros da superfície. Qual que é o barulho do ouro? Mostra o carinho. Você vai ver o momento exato em que uma pipita surge na rocha. As histórias de quem já tirou a sorte grande. Olha só. Morra ali para cima, ali está tirando muito ouro. E o futuro incerto. A justiça manda fechar o garimpo. Será o fim desse sonho dourado? Para tirar nós aqui é só Deus e ouro pouco. É neste domingo, depois da Hora do Faro, no Domingo Espetacular. É ouro. Ouro puro. Sendo retirado aqui na nossa frente. Só vai ver no Domingo Espetacular. Muito boa a reportagem. Muito boa a reportagem.